E deixar o like nesse vídeo agora, vai ganhar um Brawler lendário grátis na próxima caixa que abrir. Fala aí rapaziada, canal Clash 1 na parada, meu nome é Lucas. E rapaziada, no vídeo de hoje eu tô aqui, pós atualização, muito feliz por ter comprado a skin do Ricochete antigamente. Olha como ela tá agora, velho, tá muito mais da hora. E outro, detalhe, eu tô chegando a praticamente 6 mil troféus, faltam só 5 troféus. E claro que eu ia deixar pra chegar aqui com vocês em vídeo, ao vivasso aqui no canal. Então vamos parar com essa enrolação, mano, que a gente tem que conseguir 5 troféus. E eu vou jogar um combate solitário aqui no mapa Mil Lagos. E eu espero que eu vença, bora, bora, eu já comecei aqui, mano, tô muito maluco hoje. Olha, tamo aqui, quase que no meio do mapa. Eu espero que esse Ricochete consiga alguma coisa, essa skin ficou muito blindona. Na moral, meu senhor, velho, ficou apelante de linda. Ele lança gemas que tão no estômago dele, é isso mesmo, produção? Vamos lá, ó. Vamos ricochetear ali, ó. Meu senhor, velho, essa... Ficou muito lindo o golpe do Poco. Cara, mudou os golpes de quase todos os personagens, o efeito. Caraca, velho, é uma chama que sai do violão dele. Isso tá lindo demais, na moral. Na boa. Vamos jogar ali, ó, tentar ricochetear esse objetivo. Nossa, quase que a gente toma... Vai sair um cara daqui, eu imaginei, imaginei. Oito restantes, a gente não pode morrer. A gente não podia morrer, velho. Ai, mas que vai ser difícil chegar nesse aqui de ricochete. Eu odeio jogar com esse personagem. Agora faltam mais pra gente conseguir, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A rapaziadinha convidando pra jogar, mas eu tô muito ocupado agora, mano. Então vamos tentar ganhar aqui. Tem uma caixa ali. Certo, Lucão. Vamos lá, Lucão. Não decepciona a rapaziada. Rapaziada, conta aqui que você abre uma mega caixa aqui em vídeo. Chegando a seis mil troféus e abrindo essa mega caixa irada em vídeo pra galera. Mano, eu tô dando esse autoclique aqui de ricochete. Parece até que a jogabilidade dele mudou. Tá meio lento isso aqui. Vamos testar se tem maluco aqui. Parece que deve ter algum malandrão. Será que não tem mesmo? Não tem, cara. Nenhum malandro tá aqui. Certo, até... Caraca. Vamos lá, vamos ricochetear ela. Tá muito ruim de ricochetear esse aqui. Tá ruim mesmo. Mas ela parece que não tá nem aí. Quer morrer esse Nicholas BR. É ele mesmo, rapaziada. Nem sei quem é, mas é ele mesmo. Ah, que vacilo. Oh, que da hora que ficou útil do ricochete, velho. Ficou fera demais. Mata ela, velho. Mata ela, velho. Mata essa Shelly. Que eu vou pegar aqui esse power up. Seis restantes. A gente tem que, no mínimo, ganhar troféus nessa partida. Tá. A gente pode vir aqui e matar esse maluco, mano. Calma aí. Se a gente acerta o ult nele, ele tá morto. Será que tem gente aqui? Ai, sabia. Boa, Lucão. Boa. Nossa, foi lindo. A gente ia morrer, galera. A gente ia morrer. Vocês viram isso? Linda demais. Linda demais. Tá. Tem quatro restantes. Pelo visto, a gente já vai ganhar troféu. Eu vou assustar esse maluco. Eu vou assustar esse maluco. Tem gente aqui? Esse Nicolas ainda sobreviveu pra contar a história, galera. Não ia dar pra nós, cara. Ricochete contra esses malucos não ia dar, não. Mais quatro troféus, perfeito. Vamos ver quantos troféuzinhos a gente precisa pra conseguir abrir essa mega caixa em vídeo junto com vocês, que eu tô bem ansioso. Vamos ver aqui. Falta pouco, velho. Só mais quatro. Mais quatro troféus. A gente tem que ficar em terceiro pra gente conseguir abrir essa mega caixa em vídeo. Então vamos lá que a gente vai conseguir, velho. Se a gente diz que vai conseguir, a gente vai. Vamos lá. Vamos levar essa caixa aqui. É, Lucas. Não desperdiça tanta bala, velho. Ricochete maldito ali, rapaziada. Quer me matar? Tô de skin bolada. E tô levando um sacode aqui. Né? Você é louco. Vamos lá. Vamos levar mais uma caixa. Ficar com três caixas já vai ficar bom. Se jogar. Velho. Temos um Brock ali. Que deixou esse... Ui, caramba. Morre, Brock. Morre, Brock. Já era pra você. Quase que a gente tá matando aquele maluco. Ui, ele quase me pegou, galera. Mas foi quase mesmo. Porque não deu pra ele. Molecote. Ai, foi pra ele ainda, mano. Ui, ui. Como que eu errei esse ultra? Mas acho que a gente ganhou troféu. Ganhamos três. Falta só mais um. É, ganhamos aqui uma classe nova. Acho que vai dar pra abrir uma caixa aqui em vídeo. Falta apenas mais um, cara. Cara, eu pensei que na primeira partida a gente ia ganhar. Mas eu sou péssimo com esse ricochete. Se vocês também são, deixa aquele lá. Oh, ganhamos gema. Perfeito. E, cara, a rapaziadinha chama o tempo inteiro. Mas agora eu tô gravando, galera. Daqui a pouco eu jogo com vocês. Vamos lá. Mano, quem me conhece sabe. Eu jogo com inscrito direto, velho. E o Discord pra jogar comigo tá na descrição. No fim do vídeo vocês entram lá. Vamos lá. Vamos entrar. Vamos quebrar essa caixa. Ai, quebra rápido esse ricochete. Até pra quebrar a caixa é meio lento. Literalmente ele não é pra jogar showdown. Ai, não, 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 não. Ai, ela tá off, mano. Que isso? Que cagaço que eu levei, velho. Como que eu não conferi essa moita? Tinha um Zé Moitinho ali. Vamos ricochetear tudo aqui. Perfeito. Mano, que isso, mano. Aquele cara ali também tava off. Que partida de louco, velho. Vem cá, Shelly. Vem. Aqui não deu pra ti, cara. Não foi pra ti, não, meu irmão. Não foi pra ti, não. Ó, e tu também vai morrer. Tu também vai morrer. Peraí, vamos recuperar a nossa vida. Também foi, mano. Ai, 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 ai. Eu só falo que ele foi e eu fui também, mano. Será que a gente ganhou o troféu? Velho, eu sou péssimo de... Ganhei um 2 ainda. Vai dar pra abrir a caixa. Pelo menos isso, velho. Ó, na moral, eu tava jogando mal demais com esse ricochete. Me desculpem, galera. Me desculpem, mas a gente conseguiu ganhar aqui os nossos troféus. Olha que da hora que ficou, velho. E a rapaziada não para de pedir. E... Pra jogar. Velho, vamos abrir essa mega caixa? Ai, meu Deus do céu. Podia vir, né, galera? Podia vir. Eu vou tocar. Eu sei que tu tá pedindo pra abrir. Mas podia vir um Brawler lendário. Pelo amor. 223 moedas. Tá bom. Mais. Mortis. Eu gosto do Mortis. Penny. Não serei mais trollado. Não serei mais trollado. Eu vi vocês zoando comigo no comentário, porque eu falei o plural disso. Jesse. Certo. Eu gosto... Tá vindo coisa que eu uso, velho. Que eu gosto de jogar. Nossa, mais 100 Bulls, velho. Isso foi muito... Muito insano. Na boa. E 3 ingressos de evento. E 5 gemas. Cara, esse 100 Bulls quebrou a pau, hein? Tá muito bom. Foi muito boa essa caixa. E bom, rapaziada. Olha isso, velho. A gente conseguiu ganhar aqui os nossos 6 mil troféus com esse... Com a skin desse ricochete que ficou... Isso... Ó, mudou o nome. Agora é o rico. Rico podre de rico. Piadinha, hein, Supercell? Que piadinha, hein, velho? Mas ficou boa. Rapaziada, o vídeo tá ficando por aqui. Obrigado a todos vocês de coração que assistiram até aqui. Tá rolando vídeos no canal todos os dias. Não esqueçam de se inscrever. Cliquem no botão de inscreva-se que vai me ajudar bastante. Deixem aquele like. E é isso aí. Comentem que eu também vou responder alguns comentários. Comentários interessantes e... Da rapaziada que tá sempre aí. Então é isso, mano. Um tchau pra todos vocês. Falou! Tchau! 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 Eeeeee!